Senhor, tua beleza é maior Que das muitas flores O teu brilho é maior Que as muitas estrelas O teu perfume é o Senhor É melhor que o sândalo e o jasmim Tua grandeza é maior Que os mares todos juntos Tu és o meu sol A me aquecer, Senhor Te adorar, Senhor É o que eu quero fazer Vem dizer o teu nome Te adorar em toda situação Na cova, no vale, na montanha mais alta Com leão, com fornalha Em meio aos ossos secos Te adorar e afirmar que tu és Meu Senhor O perfeito, o poderoso O majestoso O único digno de toda honra E glória Da minha adoração E o que eu tenho pra te dizer É que eu te amo 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 meu Senhor Amado meu Amado meu Amado meu Majestoso Poderoso Deus fiel Infalível Invencível Deus fiel Vem dizer o teu nome Te adorar em toda situação Na cova, no vale, na montanha mais alta Com leão, com fornalha Em meio aos ossos secos Te adorar e afirmar que tu és Meu Senhor O perfeito, o poderoso O majestoso O único digno de toda honra E glória Da minha adoração E o que eu tenho pra te dizer É que eu te amo 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 Deus Fiel Deus Fiel Deus Fiel Majestoso A CIDADE NO BRASIL